Floresta nevada. Dias atuais. Em uma barraca de limonada. No meio de uma floresta nevada, criaturas da floresta vão em direção a uma surpresa. O que você é limonada? Limonada. Ótimo, agora podemos vendê-la. Limonada! Limonada vinda! Eu vou comprar um pouco da sua mais fina limonada. Uma limonada já está saindo. Certo? Aí vai, bem gostacinha. Lá vai, olha... O quê? O quê? Ai... Ai, não! Ai, não! A limonada! A limonada não quer sair da jarra! O que é que nós vamos fazer? Super Grover 2.0! Estamos tão felizes que você apareceu! Alguém pediu um belo copo de super-herói? Nós pedimos! Não estamos conseguindo tirar a limonada da jarra! Está na hora de acionar os poderes da observação! Meus super-olhos estão vendo que isso é uma limonada rosa! Ela está dura e gelada! Por que ela está assim? Porque ela está sólida de tão congelada! Ela precisa ser derretida! Está na hora de acionar o poder da investigação! O que você está fazendo aí? Estou chacoalhando a limonada para que ela derreta! Está derretida! Opa! Opa! Eu odeio ser estraga-prazeres, mas... Ela ainda está... Todinha congelada! Não temam criaturinhas da floresta! Pois agora eu vou acionar o poder da tecnologia! Deixe-me ver minha meia de utilidades! Voilá! Uma britadeira? Isso! Com esta ferramenta eu vou conseguir derreter essa limonada congelada! Com licença! Opa! Espere! Só me deixe pôr a jarra aqui no chão! Super Grover 2.0! Obrigado! Podeio interromper seu poder de investigação, Super Grover, mas... Eu não acho que esteja funcionando! É claro que está! Olha! Os pedaços de limonada estão voando para todos os lados! Mas a limonada ainda está toda congelada! E está vendo? Sua britadeira só está quebrando a limonada em pedaços bem pequenininhos! É melhor eu usar meu super pensamento! Super cérebro! Ativa! Ah! 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 Pessoal, a limonada está congelada! Ela mudou de líquido para sólido porque está muito frio, né? Certo? Ah! 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 Agora eu me pergunto se ela não voltaria a ficar líquida novamente se a aquecêssemos! Hum! Ah, sim! Talvez isso derreta a limonada, né? Sim! Ótima ideia! Vamos chamar o Super Grover! Super Grover! Nós achamos que a limonada pode ser derretida se for aquecida! Isso aí! Aquecer, é? Não digam mais nada! Já sei exatamente o que fazer! Os cobertores de orelha vão derreter a limonada! É... Eu não acho que os cobertores de orelha vão aquecer a limonada o suficiente para que ela derreta a Super Grover! E é por isso que eu vou dar a limonada no cachecol também! Pronto! Bem quentinho! Agora derreta! Ah, acho que vamos precisar de mais do que cobertores de orelha e um cachecol para derreter essa limonada congelada! Olha, pessoal, pensem! Que outro material nós podemos usar para esquentar a limonada congelada e fazê-la derreter? Bem, meu secador de cabelo pode servir! Você usa secador de cabelo? Só quando me molho! Eu já volto, tá? Uh! Eu sei o que pode esquentar a limonada! Luvas! Ah! Ah! Agora eu que estou com frio! Ah! 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 Frio! Frio! Ah! Muito frio! Muito bem! Aqui está meu secador! Uh! Ah! Ótimo! Pique o secador e aponte o ar quente para a limonada congelada! Entendido! Uh! Está funcionando! A limonada está deletendo! É, tá sim! Deixe mais quente! A limonada está voltando a ficar líquida de novo! Uh! Ah! Ela derreteu! Ela derreteu! Oba! Olha o Super Groover! Super Groover! Super Groover? Se importa de virar o secador para esta direção! E assim, Super Groover aprendeu que o frio transforma líquidos em sólidos e que o calor pode alterar coisas sólidas de volta para líquidos! E aí? Ah! 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 Um movimento! Ah! Ah! O meu joelhinho! Precisamos de ajuda! Será que tem alguém que pode nos ajudar a nos equilibrar e não cair? Ah! Isso! Ah! 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 Desdeixo dessa capa... Aqui! Ha ha ha! Mas você é um substituto, alguma coisa assim? Que menteira... Eu sou Super Groover 2.0! Agora, qual é o problema? Ah, bom. Todas vezes que tentamos fazer pirâmide do equilíbrio, nós caímos. Ah! Porque, bom... Eu não consigo equilibrar. Então a pergunta é... Como equilibrar galinhas de pom-pom sem que elas caiam? Bom! Para trás! Eu vou usar... Vai! Vamos lá... Vamos dar o meu poder de observação. Eu observo com meus super olhos que você tem dois braços. Dois? Sim, eu tenho. Como eu suspeitava... O quê? O quê? Está claro que temos um caso de braço fraco. Sim, sim, que é quando um braço é forte como... Bem, um elefante. E o outro, nem tanto. É, esse braço, claramente, é o braço forte. Ei, sabe, agora que você mencionou, esse braço parece mais forte mesmo. Agora eu vou. Vai, vai, vamos lá. Utilizar meu poder de investigação. Se eu estiver correto, então, quando as galinhas pularem neste lado, seu braço forte vai aguentar todo o peso e vai ficar em perfeito equilíbrio. Essa é minha hipótese. Olha, o Super Grover, você é incrível. Ah, é isso que eu faço. Agora, vamos investigar. Me mostrem o salto. Tá bom, pessoal. Rapidinho. Fiquem em fila só desse lado. Agora, lá vamos nós. Vai. Somos um grupo cheio de talentos. Nos equilibramos e nos torcemos. Cuidado. Ai, meu joelho. Ai, mas a gente não pode colocar todo o peso de um lado só se quisermos ter equilíbrio. Precisamos de quantidades iguais de peso nos dois lados. Sabiam disso, hein, amigas? Eu acho que, para termos equilíbrio, precisamos de quantidades iguais de peso nos dois lados. Boa ideia. Boa ideia. Boa ideia. É, mas eu falei primeiro. E, utilizando meus poderes de observação, veja que temos uma, duas, três, quatro galinhas. Então, se colocarmos metade de um dos lados, uma, duas, e metade do outro, uma, duas, vai ficar em perfeito equilíbrio. Eu não sei se é assim que funciona, viu? Basteira, duas galinhas deste lado e duas galinhas do outro lado. O peso vai ser igual. Tudo bem? Estão prontas, meninas? Vamos. Agora vai. Eu vou ficar deste lado, se não se importam. Tá? Então tá bom. Somos um grupo cheio de talento. Nos equilibramos e torcemos. Funcionou? Cuidado. Tá prendendo. Eu estou fazendo. Ai, o chefe de novo. Eu acho que se quisermos equilibrar o nosso peso, precisaremos de alguma ferramenta para que a gente possa se pesar. Vocês não acham, hein? O que é isso? Ferramenta? Para trás. Agora está na hora de... O que é isso? É a hora de utilizar meu poder da tecnologia. Vou checar minha meia de utilidades. Um pedaço de queijo? Não. Um picles? Isso é para o meu almoço. Isso é para o programa de advogado. Ah, o quê? Não, não. Espera. Isso é uma balança. Sim, sim, é sim. Calma. O que é uma balança mesmo? Uma balança é uma ferramenta que serve para pesar. Quando os dois lados estão em equilíbrio total, significa que os dois têm o mesmo peso, sabiam? Ah, olha só. Eu sou uma galinha grande e acho que provavelmente peso mais que as galinhas pequenas. Então, se eu ficar desse lado... Podemos descobrir quantas galinhas pequenas pesam o mesmo que eu, não é? Uma... Duas... Três... Uau! Olha só! Três galinhas pequenas pesam o mesmo que uma galinha grande. A balança está perfeitamente equilibrada. Agora vamos tentar mais uma vez. Somos um grupo cheio de talento, nos equilibramos e torcemos! Talvez o outro braço seja o UOL e estão em equilíbrio. E assim, Super Grover aprendeu que para manter o equilíbrio, ajuda a ter a mesma quantidade de peso nos dois braços. Para o Super Grover 2.0! Viva! Agora eu tô meio desequilibrado. Estúdio de Arte, dias atuais. Num estúdio de arte na França, uma bela abacaxi parisiense está prestes a pintar algo que vai levá-la a um problema. Agora eu vou pintar minha maior obra de arte. Pintando frutas. Muito bem, frutas, fiquem naquele pedestal. Oh, que legal! Oh, não! As frutas não estão ficando no pedestal. Agora nunca vou pintar minha obra de arte. O que vou fazer? Super Grover 2.0! Você apareceu. É o que eu faço. Desculpe pelo teto. Agora, qual é o problema por aqui? Ah, estou tentando pintar uma cesta de frutas, mas elas não cabem naquele pedestal. Não se preocupe. Vamos resolver o problema das frutas pela raiz. Se afastem! Enquanto eu aciono meu poder da observação. Eu observei que o topo desse pedestal é bem pequeno. Então é por isso que as frutas não cabem. Então a pergunta é, como se faz para colocar todas essas frutas no topo do pedestal? Essa é a pergunta. Isso mesmo! E a resposta é mais fácil do que comer uma maçã. Sem ofensa. Agora se afastem enquanto eu aciono do seu poder da criação. O que você está fazendo? Eu estou pensando em como as frutas podem caber no pedestal. Eu estou criando. Mas eu ia pintar nessa tela. Tudo bem. Não me importo em compartilhar. Temos um pedestal. Então preciso criar alguma coisa para pôr em cima que seja grande o bastante para caber todas as frutas. Alguma coisa como isto. Voa lá! Esse é uma vaca? Não é muito realista? Eu sou um artista nato. Eu já volto. Por aqui, Bessie. Muito bem. Vamos colocar você aí. Tem uma vaca na minha galeria. É claro que tem. Ela é parte da minha criação. Mas como todas as frutas vão caber em cima da vaca? Só temos um jeito de descobrir. Está na hora de acionar o poder da investigação. Certo, frutas bonitas para cima da vaca. Não, não, não. A ideia da vaca não está dando certo. Eu não me entendo. Tem bastante espaço em cima da vaca. Bom, o meu poder de observação notou que você tem curvas no corpo. Então? E saímos rolando por isso. Entendo. Bom, hora de voltar para a fazenda, Bessie. Ai, eu nunca vou pintar minha obra de arte. Não se desespere, minha cara. Abacaxi. Um super-herói nunca desiste. Eu só preciso criar alguma coisa que seja grande o bastante para comportar todas as frutas, mas que não tenha curvas. Assim as frutas não caem. Algo como isso. Uma prancha de surf. Onde você vai achar uma prancha de surf? Na minha meia de utilidades, claro. Espere aí. Carrega isso na sua meia. Nunca se sabe quando vai precisar de uma dessas. Agora, vamos tentar. Como podem ver, é legal, grande e plana. Não tem curvas. Certo. Frutas problemáticas subam na prancha. Ai, eu vou, tá bom. Dá licença. Dá licença, dá licença. Eu subi. Ai, espera, espera, tá apertado. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Eu vou cair, eu vou cair. Eu nunca vou pintar minha obra de arte. Bom, você sempre pode se tornar uma colecionadora. Quer saber? Talvez a gente precise de algo que seja curvado para cima nas laterais. Curvado para cima nas laterais? Você pirou na batatinha? Espera, não tem batata aqui. Eu sou uma pera. Eu sei disso. É. Alguma coisa que seja grande e que seja curvado para cima talvez segure todas as frutas no lugar. O que você me diz? Tudo bem, seu acionário, meu poder de criação. Fique à vontade. Tudo bem. Enquanto isso, eu vou pegar um lanchinho. Pronto. Eu desenhei uma cesta no topo do pedestal. Olha. Quem quer pipoca? Ei, é uma vasilha. E é grande e é curvada nas laterais. Igual ao desenho. Ei, não vou cair. Bom trabalho, Super Grover. Obrigado. Mas o que eu fiz? Ah, já entendi. O que estão esperando, frutas? Entrem aí. Ai, que legal, que legal. Opa. Ah, agora finalmente posso pintar minha obra de arte. Vou chamar de... Cesta de frutas. Mas precisa de mais alguma coisa. E assim, Super Groover aprendeu que a investigação nos ajuda a achar a melhor criação para resolver o problema. Uma, a mesa. O que não fazemos pela arte? Fica quieto. Córrego na floresta. Dias atuais. Em algum córrego na floresta, uma patinha está prestes a entrar num grande problema. Oba! Podemos cruzar essa ponte. Nossa, 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 nossa. Mal posso esperar para chegar na festa. Vai ser tão divertido. Uau, 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 uau. Um córrego. E a festa é do outro lado. Ah, não. Como eu vou atravessar? Socorro! Opa! Super Groover 2.0, você apareceu. É o que eu faço. Então, qual é o problema, pequenina? Eu estou tentando chegar naquela festa ali, mas eu não sei como atravessar esse córrego. Primeiro, vou utilizar meu poder de observação. Ai, eu não quero perder essa festa. Vejo com meus super olhos que você anda como uma pata. Quack! Ah, e ouço com meus super ouvidos que grazem como uma pata. Quack! Meu super poder de observação me diz que você é uma pata. Descobriu isso sozinho? Quack! Bom, então se é canha e pata, você pode nadar pelo córrego. Todos sabem que patos nadam. Ah, mas acontece que se eu nadar aqui, eu vou arruinar os meus sapatos novos de festa. Veja. Incrível. Obrigada. Mas espere, patos também podem voar, não é? Se voar até o outro lado, seus sapatos não se molham. É, mas eu ainda sou uma patinha filhote e eu não aprendi a voar, sabe? Ah, uma filhotinha. Entendi, certo. Então, a pergunta é como uma patinha pode cruzar o córrego sem molhar os sapatos novos? Essa é a pergunta. Bom, não tema minha amiga na moda. Agora eu vou usar meu poder de investigação. Com licença. Tá? Claro. Ah, vejo que este córrego é cheio de água. Por isso é tão molhado. Precisamos tirar toda essa água e secar o córrego. Ah, como? Você tem um plano bem aí na sua manga? Não, mas tem uma toalha na minha meia. Essa toalha de papel vai resolver o problema. Uma toalha de papel? Eu não acho que é o bastante pra secar toda a água do córrego, Super Grover. Oh, pode patar, parinha. Observe enquanto coloco esse papel no córrego. Ah, e veja toda a água que foi absorvida. Pronto, pronto. Agora pode andar até a festa. O córrego está seco. Não, não. Não tá, não. Ainda tá cheio de água. Que? Se pelo menos tivesse uma ponte bem aqui. O que você disse? Sabe, aquela coisa que é firme e seca e conecta um lado do córrego até o outro lado. Ah, você tá falando de alguma coisa pra cruzar. O que isso faria de bom? Ah, aí eu poderia cruzar o córrego sem molhar meus sapatos. Então se afaste porque eu, o Super Grover 2.0, vou agora usar o poder da engenharia pra criar uma coisa pra você cruzar o córrego. Uma ponte? É que seja. Criando, criando, criando. E... Tadá! Ah, é uma ponte feita de brócolis? Sim, é uma engenharia verde. O que você acha, Patinha? Eu não acho que brócolis seja o material certo pra uma ponte Super Grover. Ah, claro que é. Não é. Deixa eu procurar o brócolis na minha meia tranquilidade. Lá, lá vamos nós. E agora vou seguir o meu desenho e colocar o brócolis no córrego. Ah, não. O brócolis não é grande o paciente pra chegar até o outro lado do córrego. Agora eu nunca vou poder ir na festa. Acho que vou chorar. É sua festa e você pode chorar se quiser. Mas eu sei o que preciso fazer. O quê? Acharam brócolis ainda maior? Deve ter algum por aqui. O que essa coisa redonda de madeira está fazendo da minha meia? Minha! Talvez a gente possa usar isso. Não seja boba. Isso não é brócolis. Eu sei. É uma tora, Super Grover. E parece que é grande o bastante pra chegar até o outro lado do córrego. Agora não, Patinha. Primeiro... Tenho que achar esse legume de uma figa. Então agora é hora de eu usar o real poder da engenharia. Super Grover, olha. Eu desenhei a minha própria fonte. Isso não é brócolis. Bom, eu acho que eu mesma vou construir essa fonte então. Se eu conseguir empurrar essa tora pelo córrego... Com certeza não é brócolis? Super Grover, eu consegui. Olha, eu criei uma fonte com a tora, Super Grover. Tinha o tamanho certo. Tá bom, vamos ver se funciona. Vou começar andando por esse lado. Andando, 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 andando. Cheguei do outro lado. Sem molhar meus sapatos. Funcionou. Agora eu já posso ir pra festa. Muito obrigada pela tora, Super Grover. Não precisa agradecer. Só patinha de sorte, se divina. E assim nosso herói aprendeu que a engenharia precisa de algo com o tamanho e a forma certa para solucionar o problema. Acabou por aqui. Pra cima e vai, Super Grover. Talvez da próxima vez eu deva usar a ponte. Seja bem-vindo à festa, Super Grover. Já que estou aqui, é melhor aproveitar a festa. Subindo um rio. Dias atuais. Em algum lugar, num barco, numa fluente da Louisiana, dois porquinhos estão perto de um abismo. em todos os sentidos. Esta porquinha aqui... Remando o rio acima. É verdade. E agora é hora de ir pra nossa casa. É, que bom que estes porquinhos aqui têm vento pra velejar. Opa! Opa! O que foi? O barco destes dois porquinhos aqui não tão tanto. Essa porquinha aqui acha que o vento parou. Hã? E estes porquinhos aqui estão em perigo. Socorro! Lá vai, quem será? Ô, Pedro! Ô, você apareceu. É isso que eu sempre faço. Agora, porquinhos, o que vocês estão fazendo subindo rio? Nós, os porquinhos, não vamos a lugar nenhum tão cedo. Esperem aí, esperem aí. Por que estão chorando como dois porcos presos? Porque nós somos porquinhos presos. Esses porquinhos aqui não tem nenhum vento pra vela. Oh! Paro de chorar, porquinhos! Eu, Super Groove 2.0, vou colocar o vento de volta a este barco. Bom, este porquinho aqui quer saber como. Simples! Eu vou acionar o poder do Super Sopro. Tudo bem. Hum! Oh! Nossa vela! E o vento levou! Este porquinho aqui tem uma pergunta. Como se veleja em um barco sem uma vela? Não tenham medo, porquinhos amigos. Eu vou acionar o poder da observação. Hum! 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 Eu observo que vocês estão em um riacho sem algo que vocês precisariam ter. Oh! Agora essa porquinha aqui não pode ir, ir, ir de volta pra casa. Então eu, Super Groover 2.0, vou acionar o poder da investigação. Eu vou tentar empurrar seu barco pelo riacho com meus super músculos. Hum! Hum! Ah! Preparar para zarpar! Ainda bem que eu tenho meus pneuzinhos. Este barco é mais pesado do que eu imaginei. Alguém anda comendo feito um pouco. Eu disse pra você não comer tanto roast beef. Ah, esqueçam. Eu vou tentar puxar o barco. Ah! 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 Seu super-herói está ensopado, mas eu não virei feijoada. Ah! Ah! Eu vou acionar o poder de observação mais uma vez. Ah! 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 Como eu vou conseguir ver com toda essa água no caminho? Ah! Ah! Sai do caminho, água! Ei, essa porquinha aqui viu o barco andar um pouquinho. Ih, este porquinho aqui quer saber se o Super Grover o mexeu quando balançou as mãos. Vamos descobrir. Sim, parece que eu estou movendo o barco com as minhas mãos. Está na hora de acionar o poder da tecnologia. Eu sei que eu tenho uma ferramenta por aqui em algum lugar. Ahá, eu vou tirar a água do caminho com isto. Nem que o porco grue. Essa raquete tem muitos buraquinhos. A água passa pelos buracos dela. Este porquinho acha que precisamos de alguma coisa sem buracos. Está bem. Agora este super heróizinho aqui vai procurar por outra ferramenta que não tenha buracos. O que é isso? É isso. Esse remo vai mover o barco. Bom, é claro que vai. Parece que não está funcionando. O barco não está andando. Este porquinho aqui vai te mostrar como é que faz. Observe, isto aqui é uma alavanca. É, uma alavanca. E você achando que era um remo. O remo é uma alavanca, Super Grover. É, veja. O remo gira no meu casco. E então esta alavanca aqui gira, 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 gira. O barco está andando. Sim, senhor. O remo faz quase todo o trabalho para nós, barquinhos. Agora a gente já pode ir e ir de volta para casa. E assim, nosso super herói aprendeu que o remo é uma alavanca. E que uma alavanca nos ajuda a completar tarefas. Porquinhos, porquinhos? Oh, parece que eu fui para o brejo. E sem nada para me ajudar a remar. Porquinhos, esperem por mim! Briar, dias atuais. Em um mundo onde o amor é difícil de ser encontrado. Fica ainda mais difícil encontrar outras coisas. A aliança perdida. Eu te amo. Não me deixe haver navios. Você quer casar comigo? Ai, que emoção. Sim, sim, sim. Oh, não. Eu também. Onde está a minha aliança? Eu não sei, querida. Você viu onde ela foi parar? Ah, não. Ela se perdeu na areia. Como vamos encontrá-la? O que é isso? Essa música é heróica? Ah, não. Outro barulho. Como um animal doente. Olá, todo mundo. Sou eu, Super Groover. Dois pontos. Zero. Ai, ainda bem que você apareceu. É o que eu faço. Como posso ajudar? Bom, eu perdi minha aliança de compromisso em algum lugar dessa praia. Pode ajudar? Não se preocupe. Eu vou acionar... Meus poderes de observação e dar uma olhadinha. Bom, claro que você não encontra a sua aliança. Esse lugar está coberto de areia. Claro, estamos numa praia. A aliança está na areia. Eu vou novamente acionar meus poderes de observação e dar uma olhada melhor. Tá bom? Acionar! Eu vou pegar esta areia e... Eu vou pegar esta areia e... Por que é tão difícil pegar areia? Porque a areia é composta por pedaços bem pequenos de rochas ou conchas. Ela acaba passando pelo espaço entre seus dedos. Ah, é mesmo. Mas, então, como você explica isso? Essa concha devia estar na areia. Os pedaços pequenos de areia caíram entre seus dedos enquanto a concha maior foi peneirada, entendeu? Ei, talvez possamos achar minha aliança sim. Podemos usar alguma coisa para peneirar a areia. Isso, alguma coisa com os buraquinhos para que a areia passe por ela, mas a sua aliança não. Afastem-se! Agora eu vou acionar o poder da tecnologia. Vamos ver quais ferramentas eu tenho na minha meia de utilidades. Isto deve dar conta do recado. Uma rosquinha? Ela tem sim um buraco, mas será que ela vai funcionar como uma peneira? Vamos investigar e tentar peneirar, peneirar, peneirar. Mas não está adiantando. A areia consegue passar, mas todo o resto também. Nada está sendo peneirado. O buraco é grande demais. Está bem. Eu vou guardá-la na minha meia, então. Minha rosquinha! Eu pretendia comer essa rosquinha. Nós nunca vamos encontrar a aliança. Calma, calma, minha estrelinha. Precisamos apenas de alguma coisa com buracos menores. Ah! Então eu já sei! Queijo suíço estava na sua meia? Às vezes eu sinto fome no trabalho. Bom, o queijo suíço tem sim buracos menores, mas será que ele serve como peneira? É hora de investigar e peneirar, peneirar, peneirar! Não funciona. O queijo suíço não tem buracos suficientes para peneirar toda a areia. O queijo não é uma boa peneira. Tá bom. Eu vou guardar para a hora do lanche, então. Ah! Ah, o meu queijo! Ah, que gaivota mais folgada. Minha aliança vai ficar perdida para sempre. Oh, não se preocupe, minha estrela cintilante. O que nós precisamos é de alguma coisa cheia de buracos. Muitos buracos bem pequenos. Você não tem nenhuma ferramenta assim na sua meia velha? Meia de utilidades. Eu vou olhar. Só o que eu tenho aqui é esse escorredor de macarrão. Espere! Isso pode funcionar. Tem buraquinhos, vários buraquinhos. É exatamente o que precisamos para peneirar a areia fininha e achar a aliança. Comece a peneirar. Está bem, está bem. Peneirar, peneirar, peneirar. Mas eu não sei se isso vai funcionar. Afinal, essa coisa foi feita para macarrão. Ela não vai nos ajudar a achar... Ah! Minha aliança! Agora nós podemos nos casar. Ah, meus parabéns. Isso exige uma comemoração. Eu sempre guardo um bolo na minha outra meia para ocasiões especiais como esta agora. Aham! Oh, não, não. Você não. E assim, acionando seus superpoderes de observação e investigação, nosso herói descobriu que uma peneira é uma ferramenta que ajuda a separar coisas menores das maiores. Não! Isso não é pra você! Não é pra você! Não! 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 A Muralha Muito Legal da China Em algum lugar, perto da Muralha Muito Legal da China, uma galinha tenta fazer o inimaginável. Por que a galinha atravessou a muralha? Eu preciso conseguir passar por essa muralha. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir passar por essa muralha. Eu tenho que conseguir... Super Grover, é você mesmo! Não! Sou eu! Super Grover 2.0! E eu estou mais super do que nunca! E mais fofo também! Qual é o problema por aqui, minha pequena fricassê? Ah, é essa muralha. Eu estou tentando escalar, mas acontece que ela é muito alta. Mas por que você quer atravessar a muralha? Ah, pra chegar lá do outro lado. Ah, uma coisa de galinha. Então, a questão é... Como uma galinha atravessa uma muralha? É isso! De grau em grau! Não se desespere, minha querida amiga galinácea, pois eu vou acionar o poder da observação para ajudá-la a atravessar a muralha. Ahá! Ahá, ahá, o quê? Eu observo, com meus super olhos, que você tem as linhas que batem. O quê? Minhas asas? Isso! Você pode bater suas asinhas de galinha e voar por cima da muralha! Mas Super Grover 2.0, ha, ha, ha! Galinhas não sabem voar! Eu vou pensar em outra maneira de te levantar e atravessar a muralha. Agora eu vou acionar o poder da investigação! Com licença, muralha. A senhora poderia se abaixar um pouco para que a galinha passasse por cima de você. Dona muralha! Muralha! É como falar com uma parede? Mas ela é uma parede! Muralha, a senhora estaria me fazendo um imenso favor? Ah, será que eu consigo passar para o outro lado? Ah, é isso que eu preciso! Por favor, por favor, deixa ela passar, é só um pouquinho! Ah, essa muralha é muito alta para mim! Eu nunca vou conseguir passar por cima dela! Está na hora de acionar o poder da tecnologia! Eu vou dar uma olhada rápida na minha meia de utilidades. Deve ter alguma ferramenta em algum lugar por aqui. Ahá, molas! Meus super sentidos percebem que estas molas estão bem moles. Vem aqui, galinha! Fica, fiquem parada! Venha! Pronto! Isso deve dar impulso aos seus passos. Agora você pode pular por cima da muralha. Ah, não sei não! Não, Super Grover 2.0! Essas molas não estão muito firmes! Pule, galinha! Pule! Então está bem! Eu posso dizer que você não é uma galinha bem molenga? Essas molas não funcionam! Eu ainda não consigo pular alto o suficiente! Eu preciso atravessar essa muralha logo! Eu preciso! Muita calma nessas penas! Eu, Super Grover 2.0, eu sei tudo o que existe sobre tecnologia! Deixe-me ver as outras ferramentas tecnológicas que eu tenho na minha meia. Ahá! É um super ultra perfurador! É só uma vareta! Não tenha distância, galinha! Eu, o Super Grover 2.0, vou fazer um furo nessa muralha com esse super ultra perfurador! Mas essa muralha é feita de tijolos! Ela é muito dura! Sim! Mas nem a muralha muito legal da China é um desafio para os meus músculos muito legais! Aham! Eu acho que eu bati na parede! Eu te avisei! Eu só preciso tentar de novo! Mas, mas... Super Grover! Super Grover! Cuidado, Cucu! Cuidado! Ah! Super Grover! Você viu isso? Estou vendo estrelas! Não, não, não! Aquela vareta, ela funciona como uma alavanca! Uma o quê? Ah, uma alavanca! Alavanca são ferramentas que te ajudam a transportar objetos pesados, viu? Ela girou no chão! Olha só! Pronto? Gira, 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 gira! Você alavancou minha curiosidade! Meus super sentidos estão me dizendo que este super ultra perfurador é, na verdade, uma super ultra alavanca! Isso! Só precisamos de uma vareta mais alta! Uau! Esta é uma super ultra alavanca grande! É ainda maior do que essa alavanca aqui! Ela tem que ser mais alta para passar por cima da muralha! Ah! E assim, nosso super-herói descobriu que alavanca são ferramentas que ajudam galinhas a atravessar muralhas! Eu também! Eu acho que é preciso de uma alavanca maior! Uma muralha menor! Brooklyn, Nova York Onde as árvores crescem no Brooklyn, uma família de pássaros tenta resolver um problema muito complicado! Ai, ai, ai! Mas isso aqui tá muito pesado! Acho que a gente não vai conseguir levá-la pra cima! Precisamos de ajuda! Olhem! Olhem! Olhem ali no céu! É um pássaro? Não! Nós somos pássaros! Eu não sei o que aquilo é! Ah! O que eu posso fazer? Super-gover! 2.0! Uau! Você é um super-herói de verdade, né? O que eu posso fazer pra vocês, meus amiguinhos? Bom, precisamos levar uma coisa para o nosso ninho! Isso não será problema. O que esses passarinhos fofinhos precisam levar até o ninho? Um piano de cauda. Ah, só um piano de cauda. Uau, esse piano é enorme. Enorme demais. Eu nem sei se conseguiremos colocar lá em cima. Claro que conseguiremos. Assim que eu acionar meus poderes de observação. Eu observo que esse piano é grande. Eu observo que esse piano é duro. É esse o problema. Como levaremos esse piano pesado até o nosso ninho? Não se preocupem, amiguinhos picudos. Agora eu vou acionar meu poder de investigação. Vocês ouviram isso? Ele vai acionar o super poder de investigação dele. Obrigado por seu entusiasmo. Deixe-me dar uma olhada na minha meia de utilidades. Ah, isso vai dar conta do recado. Ah, como assim uma espátula? Mas não é uma espátula qualquer. Essa é uma super espátula. Eu vou virar esse piano como uma panqueca. Então, eu acho que não vai dar certo, Super Grove 2.0. Eu acho que você vai ter que levantá-lo de algum jeito. Talvez eu tenha que levantá-lo de algum jeito. Eu vou procurar outro objeto tecnológico na minha meia. Mas é claro, balões. Pra cima, pra cima, meus lindos balões. Ah, Céus, nós nunca conseguiremos levar esse piano até nosso rio. Ah, não se preocupem. Eu simplesmente vou tentar outra coisa. Ah, eu observo que estou sendo puxado. Ah, você está sujando todas as minhas roupas. Calma, senhora. Eu não vou manchar suas blusas de bolinhas. Ah, não se pendurem nessa corda. Ela vai quebrar. Agora eu vou ter que começar todinho de novo. Ajudem-me aqui. Vamos lá. Está bem, família Lada? Já estou de pé. Será que essa corda não pode nos ajudar? Talvez essa corda possa ajudar. Bem pensado, Super Grove 2.0. Já, já, piano, já. Ah, barulhinho, cachorrinho. Não é assim, Super Grove. Está fazendo errado. Eu acho que você poderia usar a corda para puxar o piano. Do mesmo modo como puxamos você. Isso mesmo. Podemos passar a corda por cima daquele tronco na nossa árvore. E depois amarramos essa ponta ao piano. Eu aprecio sua iniciativa, meus amiguinhos. Mas mantenham distância. Esse é um trabalho para um super-herói. Pode puxar. Vocês podem me ajudar um pouco aqui? Nossa, foi muito, muito mais fácil puxar ele. Não foi, gente. Por que será? Ah, talvez eu possa acionar meu super-poder de observação. Eu já volto. Ai, essa fala é minha. Bom, deixe-me ver. Ah, nós usamos aquela rodinha quando puxamos o Super Grover 2.0. Tem razão. Eu acho que ela se chama polia. É. Opa, olhem ali. Tem uma polia bem em cima do nosso nenho. O que será que aconteceria se a gente colocasse a corda ali, naquela polia? E depois tentássemos levantar o piano. Vocês, pequenos passarinhos, não podem resolver este problema sozinhos. Mas não se preocupem. Eu pensarei em uma solução para vocês. Um, dois, três. Talvez uma corda elástica. Opa, pipa gigante. Nós conseguimos. Conseguimos. Conseguimos? E assim, nosso fofo e adorável amigo descobriu que as polias ajudam a levantar coisas bem pesadas. Mais um dia de trabalhos para o Super Grover 2.0. Eu acho que vamos precisar daquela polia de novo. Em algum lugar, no fundo do mar, um polvo e um camarão estão prestes a dar de cara com um grande problema. Boliche subaquático. Larry, solte os pinos. Pode deixar, linda. Ai! Onde estão indo? Ai, essa não. Parece que nós nunca vamos conseguir jogar boliche aqui debaixo d'água, não é, Larry? Socorro! Socorro! Super Grover 2.0, você apareceu? Sim, sim. Mesmo embaixo d'água, esse super-herói molhado vem ao seu auxílio. Agora, qual é o problema? Nós estamos tentando jogar boliche. Mas os pinos não ficam no lugar. Talvez os pinos estejam com defeito. Mas não se preocupem, eu vou usar! Meu poder de observação. Deixe ver isso aqui. É. Duros e pesados. Perfeitos para boliche. Ah! Ahá! O que foi? Meus super-sentidos observaram que eles voam pra longe. Ah, ah, eu acho que quando isso acontece, se chama flutuar, Super Grover. Ahá! Então só precisamos impedir que os pinos flutuem. É. Passe pra mim, por favor. O que vai fazer com isso, Super Grover? Eu vou segurar todos esses pinos. Certo, camarãozinha? Manda ver! Se você diz, tudo bem, Super Grover. Isso aí! Vai! Espera aí. Eu não quero ser acertado por essa bola. Ah! 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 Não deu certo. Hum, parece que nunca vamos poder usar esses pinos debaixo d'água. Então, a pergunta é... O que você pode usar como um pino debaixo d'água que não vai flutuar? É, essa é a verdadeira pergunta. Você tem alguma sugestão? Deixa eu checar minha meio de utilidades. Ahá! Talvez possamos usar uma banana! Será que vai funcionar? Não faço ideia. Precisamos usar... Ah! O poder da investigação! A banana vai afundar ou flutuar? Qual é a sua hipótese? Ah, ah... Peraí! O que é uma hipótese? Uma hipótese? É o que você acha que vai acontecer. Então, qual é a sua hipótese? A banana vai afundar e assim vocês podem jogar ou ela vai flutuar? Nossa, eu não sei, Super Grover 2.0. Acho que a banana é meio pequena e vai flutuar também. É! Eu também! Essa é a minha hipótese! Bom, meu super cérebro acha que vai afundar. Mas vamos testar essa hipótese! Ah, uma banana voadora? Ah, uma banana flutuante, Super Grover 2.0. Ah, nós não queremos jogar, né? Não se desespere! Nós vamos continuar nossa investigação. Talvez seja preciso algo maior. Voalá! Uma abobrinha! Ha-ha! Qual é a sua hipótese, hein? Você acha que esse legume grande vai afundar ou vai flutuar, hein? Bom, é maior que a banana, mas eu acho que é meio leve e vai flutuar. É, eu também acho! Essa é a minha hipótese, tá? Bom, é, eu, Super Grover 2.0, tenho a hipótese que como essa abobrinha é maior, vai afundar. E vai ser perfeita pra jogar em boliche. Mas que abobrinha! Oh, vamos desistir, Larry! Nunca vamos conseguir jogar boliche! O super-herói nunca desiste! A investigação continua! Eu não tenho mais nada aqui, tirando esse tijolo. Oh, vamos tentar com ele? Não, não! Isso é pra me manter embaixo d'água, não serve pra mais nada. Eu posso dar uma olhada? Não vejo porquê, quero dizer, é menor que a abobrinha, mas pode ficar à vontade. Ah, o quê? O quê? O que está acontecendo? Pode não ser bom, mas esse tijolo ajuda o Super Groover a ficar embaixo d'água. Acho que ele provavelmente afunda e não vai flutuar. Eu também acho! Essa é a minha hipótese! Vamos testar agora! Afunda! Abaixo, rapaz! Abaixo, rapaz! O que é? O que é isso? Deve ter mais alguma coisa aqui. Ah, não. São só mais dois tijolos pra me ajudarem a afundar. Então vamos ficar com eles. Claro, fiquem à vontade. De novo, não! Certo, linda. Vamos lá, manda ver. Lá vou eu, Larry! 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 Isso! Conseguimos, Super Groover 2.0. Os tijolos servem perfeitamente como pins. Como é? É mesmo? Bom, é claro que sim. E assim, Super Groover aprendeu que tamanho não importa quando se trata de afundar ou flutuar. Isso tudo foi um trabalho do... Ah, 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 ah! E tudo isso foi um trabalho do... Ah, 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 ah! Ah, Super Groover 2.0. Ah! Tchau! O tranquilo Lago Adirondaki. Dias atuais. Em um lago calmo e tranquilo, em um pequeno barco, o mundo inteiro está prestes a perder completamente o equilíbrio. Super Groover! Sentem-se, vocês estão balançando um barco. Super Groover, você apareceu! Que bom que você notou. Agora, qual é o problema aqui? Olhe pra nós. Boa ideia! Eu, Super Groover 2.0, vou acionar meus poderes de observação. Poderes de observação! Adio! Aham, aham. Eu vejo... que estão indo passear de barco. Bom vejante. Espera, 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 Super Groover. Não podemos ir a lugar nenhum. Olha isso. Eu estou aqui em cima. E eu aqui embaixo. E daí? E o barco está desequilibrado. Dá pra esperar um minuto? Agora eu observo que o barco não está equilibrado. Um lado está muito alto e o outro está muito baixo. A pergunta é... Como você equilibra um barco com uma ovelha e um elefante dentro? Sim. Essa é mesmo a questão. E para responder a essa pergunta, eu devo acionar meus poderes de investigação. Poderes de investigação! Acionar! Já saiu! O quê? O quê? Vocês dois estão do lado errado do barco. Nós estamos, é? Você deveria estar daquele lado do barco. E você deveria estar daquele lado do barco. Assim o barco ficará equilibrado. Vamos lá. Troquem de lugar. Tudo bem. Dá licença. Agora o barco está equilibrado. Não exatamente, Super Grover. Bom, isso não deu muito certo. Talvez o barco esteja quebrado? Peçam daí para que eu possa consertá-los. Vamos lá, fora do barco. Você é peçado! Parece um elefante. Talvez esse seja o problema. Talvez não equilibramos o barco, porque ele é muito mais pesado do que eu. Nós nunca vamos conseguir passear de parto. Ah, vão sim. Só temos que investigar isso melhor. E o que você vai fazer? Nós vamos deixar o elefante mais leve. Eu? Mais leve? Como? Tire seu chapéu. Mas isso não ajudou em nada. Não desistam. Se não podemos deixar o elefante mais leve, só temos que deixar a ovelha mais pesada. Mas como? Tome, põe o chapéu. Super Grover, vamos precisar de mais do que um chapéu para equilibrar uma ovelha e um elefante. Você acha? O que podemos fazer para deixar o lado da ovelha do barco mais pesado? Ah, sei. Podemos colocar mais ovelhas. Eu já volto. O que está acontecendo? Eu estava no meio do meu banho de beleza. Chega de banho. Você vai passear de barco agora. Aproveite! Agora o barco está equilibrado. Bom, não saio, pessoal. Mas Super Grover, meu lado do barco abaixou um pouquinho, mas... Não está equilibrado. Eu ainda sou mais pesado que duas ovelhas. Sem problemas. Vamos deixar mais pesado. Eu já volto. Ei, eu estava no meio de um jantar delicioso. Chega de jantar. Você vai passear de barco agora. Observem. Agora o barco está equilibrado. Eu acho que não, Super Grover. Meu lado do barco abaixou mais um pouco, mas ainda não está bem equilibrado. Nós nunca vamos conseguir passear de barco. Claro que vão. Só precisamos de mais ovelhas. Ovelhas! Mas, 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 mas será que a gente, será que a gente não pode ajudar? Ei, mas... Não consigo encontrar mais ovelhas. Ah, nosso passeio de barco está ruim. Esperem um minutinho. Eu tive outra ideia. Deixe-me verificar na minha meia de utilidades. Aqui está Super Ovelha ao Resgate. O lado de vocês está no mesmo nível que o meu lado. É, os dois lados têm o mesmo peso. O barco está equilibrado. E assim, nosso herói descobriu que para equilibrar um barco, são necessárias muitas ovelhas para igualar o peso de um elefante. Ah, que legal. Certo, vamos passear de barco agora então. Alguém desamarre o barco. Ah, pode deixar comigo. Deixa comigo que eu vou lá, vou resolver. Talvez o dia esteja mais propício para nadar mesmo. O quê? Antártida, dias atuais. Em um mundo coberto por gelo e neve, um pedaço de gelo está prestes a mudar a vida desses pinguins para sempre. Muito bem, pinguins. Hora de dançar! Rodas. Esse bloco de gelo gigantesco está bem no meio da nossa pista de dança. Mas que música estranha é essa? Que carro estranho é aquele? Que cara estranho é aquele? Eu não sou qualquer cara estranho. Eu sou um super cara estranho. Porque eu sou o Super Groover 2.0! Qual é o problema por aqui? Não me contem, porque eu vou acionar meus super poderes de observação. Eu não consigo observar nada com esse bloco de gelo no caminho. Mas o problema é o bloco de gelo. É isso? Não conseguimos ensaiar nossa dança dos pinguins, porque esse bloco de gelo gigantesco está na nossa pista. Ah, não se preocupem, meus compadres de andar engraçado. Porque eu, Super Groover 2.0, vou acionar meus super poderes de investigação. O que ele vai fazer? O que será que acontece se eu fizer cócegas no gelo? O que será que acontece se você empurrar? Espere um minuto! Por quê? O que será que acontece se eu empurrar? Mas foi o que eu disse. Observem! Tá bom! Enquanto eu investigo com um empurrão! Parece que ele não está se movendo muito. Este bloco de gelo gigantesco parece ser muito grande e pesado. Não precisam temer, pinguinzinhos. Eu vou usar um pouco mais de força. Quem diria que investigar poderia ser tão doloroso? Ai, ai... Nunca mais nós vamos dançar. Eu ainda não desisti, meus amiguinhos de Smoking. Está na hora de acionar o poder da tecnologia! Eu vou buscar algumas ferramentas para me ajudar a mover o bloco de gelo. Ei! O que foi? Veja só o Super Grover move. O que tem nele? É grande e pesado como um bloco de gelo, mas ele se move. É mesmo? Mas o que faz ele se mover tão facilmente? Rodas! Muito bem, eu já estou de fora. Ei, talvez você deva tentar rodas, Super Grover. Mesteira, não dá para acertar um bloco de gelo com rodas para que ele se mova. Mas você pode bater nele com resistente, metálico e taco de golfe. Ai, nada! Será que conseguiríamos mover o gelo para longe se ele tivesse rodas? Bom, só uma forma de descobrir. Vamos lá, galera! Cada um pega uma roda! Sai, Adai! Sai! O que estão fazendo, pinguins? Estamos usando o poder da tecnologia! Pode não se emprestar essa tecnologia! Mas, mas, vocês... Tá bom, tá bom, aqui, 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 vai ficar bem. Isso, 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 isso. Rápido, galera! Agora vamos mover esse bloco de gelo! Tá bom. Não sejam bobos! Se um super cara como eu não consegue mover esse bloco de gelo, de jeito nenhum, quatro pequenos pinguins conseguirão. Vem! Mas o quê? Os pinguinzinhos conseguiram mover? Como vocês estão movendo esse bloco de gelo? Rodas! Agora vamos, galera! Vamos dançar! E vai! Ai! Meu super trabalho aqui está concluído. Agora eu vou embora no Super Grover Móvel. O Super Grover Móvel não está andando. Por que o Super Grover Móvel não está andando? E assim, nosso intrépido herói descobriu que se as rodas fazem o Super Grover Móvel andar, elas também podem facilitar o movimento de outras coisas pesadas. Ah, eu aprendi isso, não aprendi? Alguém aí tem alguma roda? Bosque, dias atuais. Em algum lugar floresta dentro, um esquilo vai passar por um problema. Dois quilos e a nós. Todos podem ver o meu bem mais precioso. A maior nós de todo mundo. Ai, não, essa não. Ela caiu. Socorro, socorro! Alguém, pra já! Ai, ai, ai. O Super Grover 2.0. Eu não acredito que você apareceu. Pode acreditar, meu amigo de calada peluda. Agora, como eu posso ajudá-lo? Bom, eu tive que colocar essa prateleira aqui pra que todos vissem minha preciosa noz, a maior noz já encontrada. Uou! Mas ela caiu. Então, pergunta é, como você evita que uma prateleira caia assim? É. Para trás! Está na hora de acionar o poder de observação. Ahá! Acabei de observar uma coisa. A prateleira se mexe? Uhum. Observe! Sua prateleira está no lugar novamente. Meu super trabalho está feito... O Super Grover, eu acho que talvez você precise de alguma coisa pra fixar a prateleira à árvore. Ou talvez eu precise de alguma coisa para fixar a prateleira à árvore. Está na hora de acionar meus poderes e tecnologias! Deixe-me só checar minha mail de utilidades. Ahá! Podemos fixar a prateleira com isso? Nossa, é uma fita adesiva, mas será que vai ser forte o bastante pra aguentar essa prateleira pesada? Claro que vai! Esta fita já me tirou de situações mais pegajosas que esta! Ahá! Ajunte-me com a prateleira. Ahá! Agora a prateleira está fixa à árvore e pronta para sua noz. Opa! Ah! Agora eu observo que a fita não foi forte o bastante. Talvez devêssemos esquecer essa ideia de prateleira, hein? Ah, espera, Super Grover. Sabe que eu acabei de observar uma coisa com os meus poderes de observação. Olha só isso. Ah! Que buraquinho bonitinho! É! Talvez alguma coisa devesse passar por esse buraquinho para fixar a prateleira à árvore. Mas é claro! Precisamos de alguma coisa que se encaixe no buraco. Deixe-me ver se eu encontro mais tecnologias na minha mail de utilidades. Ahá! Encontrei! Uma cenoura? Acho que ela vai se encaixar. Segure a prateleira. Oh, tá bom. Ah, eu não sei não, viu, Super Grover 2.0? Pronto! A prateleira agora está pronta para a sua preciosa... Por que não deu certo com a cenoura? Super Grover, olha só isso, olha! Este buraco tem ranhuras dentro. Ranhuras? É! Coloca o seu dedinho aí. Talvez aquilo que vai entrar aí também tenha que ter ranhuras. O que é que você acha que tem ranhuras? O que mais? Uma batatinha? Segure a prateleira. Tá. Tudo bem. Acho que a batatinha não caiu muito bem. Vamos ver quais outras ferramentas eu tenho. Tá bom. O que isso está fazendo na minha mail de utilidades? Esta coisinha não serve para nada. Oh, espera, Super Grover, olha! Esta coisa tem ranhuras. E o buraco também tem ranhuras. Eu acho que eu já sei o que é isso. Isso é um parafuso! Um parafuso? Ah, que maluquice! Esqueça isso! Oh, Super Grover, você pode segurar a prateleira, por favor? Claro que posso, mas por quê? Porque eu quero acionar o poder da tecnologia! Onde é que está a minha chave de fenda, hein? Chave de fenda? Eu não conheço essa ferramenta. Acho que deveríamos tentar a cenoura de novo, se quer saber. Não, 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 Super Grover, olha! Quando eu giro o parafuso com a chave de fenda, o parafuso passa pelo buraco e chega até a árvore. Pronto! Agora eu só preciso pegar a minha noz aqui e colocar ela sobre a prateleira. Ah, isso é uma boa ideia! Ufa! Agora, Sr. Super Grover, eu receio que já possa soltar a prateleira. O quê? E deixar que ela bata no meu super cérebro de novo? Não! Não, obrigado! Eu acho que ela não vai bater na cabeça desta vez. Eu acho que a prateleira está fixa na árvore! Tudo bem, tudo bem. Eu vou mostrar que você está absolutamente... Certo? A prateleira está fixa? Oba! O parafuso funcionou, é! Funcionou mesmo! A prateleira está fixa? Muito, muito bem fixa! E então, Super Grover aprendeu que um parafuso é uma ferramenta que ajuda a fixar duas coisas. Nossa, uma noz maior ainda! Agora, graças a um parafuso, eu acho que a prateleira pode segurar as duas lojas! Um parafuso! Opa! Ai! Salão de Beleza, dias atuais. Em um salão de beleza, numa grande metrópole, uma vaca foi... um pouco longe demais. Oh, não! Como descer da vaca agora? Não sei o que descer! Socorro! Socorro! O que foi isso? Sou eu! Super Grover 2.0, ao seu dispor, senhora! Ainda bem! Eu acabei de fazer meu cabelo e agora eu estou com um problemão! Para! Não me diga nada! Você queria ficar morena ao invés de loira? Ah, não! Não gostou dessas luzes? Não! Sabe, o problema é que eu não consigo descer daqui, porque eu sou uma vaca! E vacas não descem escadas! Não há nenhum problema! Se a senhora não consegue descer, então faça o que os super-heróis fazem! E o que é? Nós dançamos! Solta o som! Dança comigo! Agora desce! Acabou! Para! Para! O que? O que? O que? Algum problema nisso, minha bela rainha cabeluda? É que vacas não dançam também! Ha! Entendi! Anda, mas não dança! Mas tudo bem, pois eu vou achar uma solução para o seu problema! Para! Faz! Porque eu vou acionar, meu podente! Observação! Eu vejo que a senhora está aí em cima e que quer descer para cá, mas a escada está no caminho! Isso! Então, a questão é como descer a senhora vaca sem usar as escadas? Essa é a questão, Super Grover! Está na hora de acionar o poder da minha incrível investigação! E o que é que você vai fazer? Eu vou me livrar dessa escada! O quê? Usando meu super, ultra, mega, golpe destruidor de escadas! Agora eu observo que esta escada é muito dura! Ai, minha mãozinha! Ah, não! E como é que eu vou descer daqui? Se eu não consigo me livrar da escada, talvez a senhora possa pular por cima da escada! Mas o chão é duro demais! Eu acabei de fazer as unhas! Não se desesperem, minha belezoca bovina! Pois está na hora de acionar o poder da tecnologia! Olá! Um trampolim? Isso! Uma coisa macia e elástica para a senhora pousar! Agora, pula dessa escada aí! Tá bom! Aí vou eu! Isso sim é que é um milkshake! Ah, não! Eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava! Agora eu desisto! Eu sou o Super Grover 2.0! Não conheço o significado da palavra desistir! O que significa? Significa parar de tentar! Eu nunca vou descer! Ah, besteira! Nós não devemos desistir! Nunca, nunca, mesmo! Deixe-me dar uma olhada melhor nessa escada! Com minha supervisão, eu observo que essa escada tem muitos degraus! Esse é o problema! Eu não desço degraus! Então temos que degrausar a escada! Deixe-me dar uma olhada na minha meia de utilidades! Por sorte, eu trouxe meu super degrausador de escadas! Quer dizer, uma tábua? Isso! Ela é super macia e lisa, sem um degrau sequer! Pronto! Muito bem! Agora é só colocar uma patinha na frente da outra! Ah, está bem! Logo, logo a senhora estará na sua casinha! Ah, não! Eu ainda não consigo descer daqui! A senhora é mais pesada do que eu imaginei! Volte, volte, volte! Eu acho que você fez uma rampa, Super Grover! Uma o quê? Uma rampa! É uma superfície inclinada que vai de cima para baixo! Eu acho que eu consigo descer de uma rampa! Sério? Bom, deixa eu tentar, então! Funciona! Eu estou descendo da rampa! Obrigada, Super Grover! Nem preciso agradecer! E assim nosso herói aprendeu que você pode usar uma rampa ao invés de descer uma escada! Não tem de que! Isso sim é aprender do jeito mais difícil! Deserto, dias atuais! Em um deserto coberto por areia e poeira, um cacto está prestes a ter um problema muito pontiagudo! Um problema alfinetado! Eu vou ficar com minha bola novinha! Iupi! Ah não? Ah não? O que está acontecendo? Socorro! Socorro! A minha bola! Alguém me ajude! Eu não estou vendo nada! Super Grover 2.0! Você apareceu! É o que eu faço sempre! Agora, me diga qual é o problema! Isso! Eu estava prestes a brincar com a minha bola nova, mas veja o que está acontecendo! Para trás! Eu vou acionar meus superpoderes de observação! Meus superolhos veem que esta bola está encolhendo! Espere! O que é isso? Meus superouvidos escutaram algo! É! Eu também ouvi! É um som de... Eu acho que está vindo da bola! Isso só pode significar uma coisa! Tem uma cobra dentro da bola! Sai daí, cobra! Vamos! Vai! Estamos te ouvindo! Eu senti alguma coisa! Eu acho que a cobra soprou no meu ouvido! Super Grover! Tem um buraco na bola! Eu acho que o ar está vazando! Agora eu nunca vou poder brincar com esta bola! Calma, calma! Agora eu estou observando que você está coberto por pequenos! Quero os espinhos super pontiagudos! Bom! Sim! Eu sou um catos! Verdade! Espere um pouco! Talvez eu seja o motivo de a bola estar com um buraco! Talvez a culpa seja minha! Não se culme! Essa doeu tanto quanto da outra vez! Não está vendo? Acho que eu estou fazendo os buracos na bola com as minhas partes pontiagudas! Meus espinhos! Ah, eu acho que eu nunca vou conseguir brincar com a bola! É claro que vai! Só temos que responder a pergunta... Com qual tipo de bola um cacto vai poder brincar? É hora de acionar! Meus super poderes de investigação! Eu já volto! Hã? Mas que rápido! Esta bola é perfeita para você! Uma bola de boliche? Sim! Veja! Ela já tem buracos, mas não tem nenhum ar vazando! Aqui! Pegue! Tudo bem! Ah! É bem pesada! Mas não tem ar nenhum vazando! Vamos, jogue pra mim! Tá bom! Eu estou livre! Tudo bem! Super Grover 2.0, você está bem? Eu estou! Só estou me sentindo como se fosse um pino de boliche! Eu acho que eu preciso de uma bola mais leve! Então eu vou investigar mais pra você! Eu já volto! Desculpa por eu demorar tanto! Entrei numa curva errada na Antártida! Mãe, você foi ao Polo Sul! Fui! Pra trazer esta bola! Uma bola de neve? Ela é bem mais leve que uma bola de boliche! Mas... Estamos no deserto! Aqui é muito quente! E... E a bola de neve está começando a derreter! Ah! Então você tem que brincar antes que ela derreta! Andy! Jogue a bola rápido! Tá bom! Onde foi a bola? Ela despedaçou toda! Talvez não exista uma bola para um cacto usar para brincar! Calma, calma! Ai, ai, ai! Eu tenho que parar de fazer isso! Será que não tem nada aí dentro dessa super meia de utilidades? Ou tem? Boa ideia! Vou verificar! Hum, 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 não! Não, não! Hum, só meu almoço! Titi-tiri-tiri-tiri! Um heróico sanduíche de almôndegas! Hum, hum, hum! Este super-herói precisa de uma pausa para almoçar! Hum! E comer este super-herói aqui! Hum! Espere! Hein? O que que é isso? Isto? Isto é só o papel alumínio do meu sanduíche, não é nada! Mas parece que dá pra deixá-lo em qualquer forma que você quiser! Será que não dá pra fazer uma bola com ele? Ah! Deixe-me investigar isso! Um tapinho aqui, uma apertadinha ali, hum! Ha, 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 ha! Dá pra fazer sim! Olhe só isso! Ah! Ha! Não está cheia de ar! Hum, hum, hum! Não é pesada e não está derretendo! É a bola perfeita pra mim! Aí vai! Oh! E assim, graças a seus poderes de observação e investigação, nosso herói descobriu que a bola de papel alumínio era a bola perfeita para o cacto brincar! Me dê um abraço! Vem daqui! Tudo bem! Ah! Acho que eu estou vazando o ar! Ah! Fazenda, no meio da fazenda holandina. Em uma fazenda, no meio da fazenda holandina, alguém está diante de uma pilha de problemas. Fazenda! Acorro! 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 Super Grover 2.0! Mas que bom que você apareceu agora! É o que eu faço! Agora, qual é o problema, cordeirinho? Ovelha! Está tendo problemas com ovelha? Não! Eu sou uma ovelha! E eu perdi a minha agulha de tricô! Bom, isso não é problema! É só eu acionar meus poderes de observação para encontrá-la! Ahá! Aí está! Bem na sua pata! Não precisa agradecer! Foi pra isso que eu vim! Super Grover 2.0! Não, 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 Super Grover 2.0! Minha outra agulha de tricô! Eu preciso de duas agulhas de tricô para terminar o meu casaco! Eu derrupei uma delas nesse enorme palheiro aqui atrás! Então, a questão é... Como achar uma agulha de tricô em um palheiro? Meus sentidos de Super Grover 2.0 estão formiguando! Ipsuína? Não! Eu preciso observar a situação mais de perto! Afaste-se! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Super Grover! O sabor está bem? Encontrar uma agulha de crochê em um palheiro é como encontrar uma agulha em um... lugar onde é muito difícil de encontrar uma agulha! Ai, não! Ai, não! Assim? Mas não se preocupe, cordeirinho! Ovelha! Que seja! Está na hora de acionar! O poder da tecnologia! Tecnologia? Com minhas super ferramentas, deixe-me dar uma olhada na minha meia de utilidades. Ahá! Eu vou usar meu super megafone! Você guarda isso na sua meia? É por isso que eu tenho joanetes. Muito bem! Agulha de tricô, você está sacada! Venga para fora com as mãos para cima! Super Grover! Uma agulha de tricô não pode ouvir o senhor, porque ela não tem ouvidos. E também não tem mãos para pôr para cima! Viu? Ah, eu me salvo! Ah! 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 É muito difícil olhar para essa agulha de tricô! Ela é brilhante demais! Isso é porque ela é feita de metal! Hum! Então, o que precisamos é de uma coisa que seja capaz de puxar metais! Vamos lá, meia! Não me decepcione! Como isso entrou aqui? Isso nem é uma super ferramenta! Ah! Ah! Ei! Eu acho que isso é um ímã! O que quer que seja, está grudado no meu capacete! Ótimo! Os ímãs são atraídos por metais! E seu capacete também é feito de metal! E... Ih, que minha agulha de tricô é feita de metal! Será que esse ímã conseguiria trazer uma... Ah! Agulha de tricô! Espere um minuto! Eu acabei de pensar em uma coisa! Talvez este ímã... Nos ajude a encontrar sua agulha de tricô! Super Grover! O senhor é um zênio! Está na hora de acionar o poder da investigação! Ímã, faça o seu trabalho! Muá! Ah! Voilá! Aqui está sua agulha de tricô! Ah! Isso não é uma agulha de tricô, Super Grover! Ah! Ah! Meu zininho! Eu estava procurando por ele em todos os lugares! Obrigada! Você é um herói de verdade! Foi um prazer! Eu estava falando com um ímã! Talvez este ímã sirva apenas para atrair sinos de vacas! Não, Super Grover! O sino de vaca também é feito de metal! Ah, é! Vamos lá, ímã! Seja mais atraente, então! Muá! Observe! Sua agulha de tricô! Não, não! O meu bardo é de comida e bem a tempo do meu rango! Agrade-se, viu, seu moço? Não tem de quê! Bom, eu estava falando com o ímã, viu? Este ímã só funciona com sinos e baldes? Não, Super Grover! O balde também era de metal! Ah, mas eu tentei, tentei usar este ímã! Mas ele não está ajudando a encontrar! Minha agulha de tricô! Você encontrou a minha agulha de tricô! Ai, obrigada, obrigada! Já sei, já sei! Você estava falando com o ímã, certo? Não, eu estou falando com o senhor! Obrigada, Super Grover 2.0! Agora eu posso terminar o meu casaco! E assim, o nosso herói fofinho e biruta descobriu que ímãs são ferramentas que atraem metais! É verdade! Você encontrou o meu trator! Olha, eu estou muito agradecido! Mais um dia de trabalho do Super Grover 2.0! Eu estava era falando com o ímã! É claro! Estrada Rural, dias atuais. No Pacífico Interior, um cavalo solitário segue viagem em direção a uma grande confusão. Eu não estou viajando na dica de nada! Esta carroça... Carroça é enterrada! Não! Anda! Socorro! Socorro! Não tem medo! Eu estou indo ao resgate! Quem disse isso? O Super Grover 2.0 apareceu! O Super Grover 2.0 apareceu! Bom, qual é o problema por aqui? Pois é, eu estou tentando viajar com esta carroça, mas... Ela não anda, a sua... Ahá! Então a pergunta a ser feita é... O que vai fazer esta carroça andar? É essa a questão, meu amigo. Está na hora, então, de acionar! Poder da observação! Passão! 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 Eu vou olhar a carroça de perto. Ah! Observando... Observando... Ahá! O que foi? Tem duas coisas parecidas com varetas na frente desta carroça. E é óbvio que essas coisas são um tipo de botão para ligar o motor da carroça. Clicando! Eu acho que queimou o possível. Hum... Sabe, é... Eu estou pensando que... Talvez alguma coisa deveria estar na frente desta carroça aqui, sabe? E talvez essas coisinhas de madeira sirvam para puxar essa carroça. Puxar? Hum, alguma coisa para puxar. Sem problemas, eu já volto. Aqui estou eu! Esta minhoquinha aqui é o que você precisa para mover a carroça. Uma minhoca? Precisamente! Vá em frente, minhoquinha. Puxe a carroça. Vamos lá, vamos lá. Coloque mais esforço aí. Isso aí! Isso aí! Use toda a sua força. Puxe essa carroça. Puxe! Olha só. Uma coisa me diz que essa minhoca não tem força não para puxar essa carroça, sabe? A minhoca precisa de força? Eu sei onde encontrar isso. Aqui, minhoquinha. Aqui está a sua força. Agora, mexa a carroça. Vamos lá! Não, não, Super Grover, eu não estou falando disso, não. Força é a energia que você usa para mover alguma coisa. Nós precisamos de alguma coisa com muita força. Mais força? Ah! Isso significa que está na hora de ativar o poder da investigação. Eu já volto. Aqui está! Uma galinha? Sim, porque esta galinha é maior que a minhoca. Portanto, eu acredito que ela tem mais força. Vá em frente. Use a força, galinha. O quê? O que é isso? Não, galinha, não coma minhoca. Ai, corra para as colinas, minhoquinha. Eu não estou acreditando nisso. Pronto, galinha. Agora vá. E a força esteja com você. Puxe! Bom, a carroça está andando um pouquinho. É, mas não tanto assim. O que houve? Observe! A galinha botou um ovo. Agora ela tem que sair de licença maternidade. Tem que ser uma coisa com mais força que uma galinha para puxar essa carroça, sabe? Não se preocupe. Seu problema será resolvido sem demora. Este aqui tem muita força. Ah, um porco? Sim! Um porco é maior que uma galinha. E eu acho que este porcão vai ter mais força que essa galinhazinha. Galinha, porco. Agora faz sentido, sim. Prontinho. Agora, poxe, porco, poxe. Puxe. Alguma coisa me diz que este porco está bem cansado. Não, a gente nunca vai conseguir fazer essa carroça andaço. Conseguiremos, sim. Só precisamos de algo ainda maior que um porco. Ah, como um cavalo. Ei, você é um cavalo. Bom, sou, mas sabe, eu queria poder viajar dentro da carroça. Então precisamos de outra coisa maior que um porco para puxar a carroça. Uai, você é maior que um porco, né? Talvez você possa puxar a carroça, sabe? Eu? Bom, eu sou mesmo uma força ser reconhecida, eu suponho. Está bem. Eu vou tentar usar minha super força para puxar. Com licença, porco. Muito bem, Super Prover 2.0. Arreda aí. Está funcionando? Está funcionando? Você tem mesmo força para puxar essa carroça, meu amigo? E assim, nosso super-herói aprendeu que é preciso muita força para puxar uma coisa grande e pesada como uma carroça. Essa experiência mexeu muito comigo. Ah, não para não, Super Grover. Restaurante da Rata Sanda, dias atuais. Em um restaurante para ratos no bairro do Queijo Furado, o ratinho está prestes a ficar todo atrapalhado. Uma fatia de queijo suízo saindo num instante. O queijo e a porta. Oh. Oh, não. Oh, não. Como eu vou fazer para levar esse queijo até o meu cliente? Super Grover 2.0. Você apareceu. Eu estou disponível tanto para retirar quanto para entregar. Então, qual é o problema aqui? É que eu não consigo levar esse queijo até o meu cliente lá no salão. Então, está na hora de acionar os poderes da observação. Ah, meus super poderes de observação me dizem que você não está conseguindo levar o queijo até o cliente porque essa porta está no caminho. E só uma coisa a fazer. O quê? Derrubar essa porta? Espera, espera. Eu acho melhor não. Ai. Acho que eu torci meu super corpo. Super Grover. Você não precisa derrubar a porta. Ela abre. Viu? Ah, por que você não me disse isso assim que eu cheguei aqui? Ah, foi mal. Neste caso, nós simplesmente abrimos a porta, pegamos o queijo e levamos até o cliente. Meus super poderes de observação, agora me dizem que esta porta está se fechando sozinha. Esse é o problema. Ela não fica aberta, Super Grover. Então, a pergunta é, o que pode ajudar a fazer com que a porta fique aberta para trás? Agora é hora de acionar os poderes da investigação. Já sei. Podemos colocar alguma coisa em frente à porta para evitar que ela se feche. Como o quê? Como isto aqui. Um marshmallow? Observe, surpreenda-se. Ah, tá. Eu coloco isto aqui. E pego o queijo. Queijo? E aí vou eu. Onde está a minha fatia de queijo? O marshmallow não funcionou. Não vai ter mais queijo. É claro que vai. Só precisamos investigar mais um pouco. Acho que este marshmallow era muito pequeno e leve para manter a porta aberta. Talvez o que precisamos seja de uma coisa maior e mais pesada. Deixe-me ver na meia. Achei uma coisa. Você guarda um piano dentro da sua meia? Compro meias maiores para este objetivo. Ai, ai. Me dê uma mão, por favor. Isso mesmo! Este queijo fica pesado depois de um tempo. Ahá! Deu certo! Mas, Super Grover, ele é muito grande e o piano bloqueia a passagem completamente. Ah, é melhor desistirmos. Ah, eu vou fechar o restaurante. Não, 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 não seja bobo. Eu sei exatamente o que fazer. Ah! Ah! Agora já chega a porta. Eu estou cansado de ser empurrada por você. Agora eu vou te aberta com a porta. Eita! Au! A porta não te acertou? O que aconteceu? Aqui embaixo! Ah! Ah! Olha! Seu pé está preso no vão embaixo da porta. Ah, Super Grover, você é mesmo um gênio. Eu sou? Quer dizer, eu sou mesmo. Por que eu sou um gênio mesmo? Porque você achou um jeito de manter a porta aberta. Nós só precisamos calçar alguma coisa embaixo dela. Mas meus super dedos não aguentam esse tipo de castigo. Não, não, seus dedos. Precisamos encontrar outra coisa para servir como calço para a porta. Então, está na hora de acionar os poderes da tecnologia. Deixe-me checar minha meia de utilidade. Essa não. Não encontrei nada para calçar o vão da porta. Onde está minha fatia de queijo? Onde encontraremos um calço? Eu quero minha fatia de queijo! A fatia de queijo! Olha, o queijo é fino de um lado e grosso do outro lado. Ele serve como calço, não é? Vamos fazer um teste! Vamos! Coloca o queijo aqui e... Deu certo! O queijo manteve a porta aberta! Agora podemos entrar e sair sem problema nenhum! Isso é ótimo! Mas cadê meu queijo? Ah, assim! Um momentinho, eu já volto! E, assim, Super Grover aprendeu que um calço é uma ferramenta perfeita para manter uma porta aberta. Caralho! Caralho! O que o senhor acha de uma deliciosa salada de frutas ao invés de queijo? Ah! Ah! Ah!